B.Y.D. Detainment Oh, do jeito que olhas pra mim Já sinto o teu toque em mim Na primeira, na segunda que tu, tu me deixas breezy Sabes que eu não vou resistir Por isso abusas de mim Oh, baby, oh, baby não faz assim Oh, girl Deixa eu te levar e deixa eu te mostrar que eu não Deixa eu te mostrar que eu não sou mais um Não sou mais um Apesar de não ser o primeiro Eu serei o teu último Deixa eu te levar e buscar Apesar de não ser o segundo Gare, gare, não vou a brincar, e are Eu não tinha algo pra te falar Mas essa forma de dançar Deixaste qualquer uma criança Bagunçaste a minha cabeça Mas não para Mas baby, não para Oh baby, oh baby, não para Baby, não para Girl Deixa eu te levar e Deixa eu te mostrar que eu Não, deixa eu te mostrar que eu Não sou mais um Não sou mais um Apesar de não ser o primeiro Serei o teu último Baby, vem, vem, só me amare, amare Marinho, claro fiel Money for me, doesn't know Gare, gare, gare Gare, gare Gra Maria, me amare, amare now, matinho Money for me, doesn't know Gare, gare, gare Não tô a brincar, é, é Eu prometo, eu prometo Eu prometo, eu prometo Que vem só o momento, 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 eu prometo